A Avenida Marechal Juarez Távara, a mais importante do Conjunto Parque Piauí. E aqui fica localizado esta joelheria e ela foi alvo exatamente de dois bandidos que chegaram aqui e colocaram a arma no rosto dos proprietários e fizeram um assalto. Você pode ver nas imagens quando os elementos chegam aqui na joelheria e começam a fazer um verdadeiro rapa. Policiais lotados no terceiro, no quarto, no oitavo e no décimo distrito, depois de uma caçada na vizinha cidade de Itimão, no estado do Maranhão, efetuaram a prisão deste elemento que você vê aí colocando a arma no rosto dos proprietários desta joelheria. O que tu tem a dizer desse assalto? Tu aparece ali com esse jovem ali, é o menor de idade? É o menor? Tu não estuda nada, não fala na vida? Terminei os estudos já. Terminei os estudos. Aí ao invés de ser um médico, um jornalista, um delegado, tu sabe que um delegado ganha bem? Sei sim. Tu não quer ser delegado não? Quero. Agora tá difícil pra ti, não tá? Tá. E por que tu caiu nessa vida? Fala pra gente já que tu conversou agora, fala. Por quê? Pra que? Tá arrependido? Tô sim. E esse que andava contigo é o menor, teu irmão e teu primo, quem é esse aí? A casa caiu, meu velho. Quem é esse aí que andava contigo? Não sei quem é não. Não sabe? Aí tu faz parada com quem e não tu sabe quem é. Quando ocorreu o roubo na avenida principal do Parque Piauí, os policiais reconheceram pela imagem na filmagem e nos passaram a informação. Passamos a investigar, descobrimos que eles eram de Timon, aí fizemos uma investigação mais apurada, descobrimos quem havia participado. Aí representamos por quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão, exatamente daquele indivíduo que usou a arma, que tinha apontado a arma para a vítima. E hoje cumprimos esses quatro mandados de busca e apreensão e o de prisão. Ele confessa realmente que foi ele, porém nas buscas não encontramos nenhum objeto, os relógios não foram encontrados, nem a arma. Porém, a moto utilizada também foi apreendida na casa do indivíduo. A moto é essa aí que aparece nas imagens? Exatamente, a moto fã preta sem placas, que possivelmente foi usada em outros roubos nessa região. Essa moto é produto de furto, já foi observado? Vamos apurar agora, que ela está sem placa, vamos analisar pelo chassi. A prisão e um homem que chegou nesta joalheria, tocando horror, dando um prejuízo de mais de 14 mil reais na lente. E estão na tela da Poderosa TV Antena 10.